E aí galera, beleza? Tamo aqui pra mais um Slabs da Semana e hoje com as primeiras cartas com nota 9.5 da Manafix Pogonete. Ainda não tivemos notas 10, essas duas cartas são cartas 9.5, mas vou deixar uma suspense aí, né? Vamos primeiro nas notas menores, a gente tem cartas de Pokémon e de Magic hoje também, tá? Não é só Pokémon hoje, não. Vamos na primeira lá, uma Elisia com o Lofuarte. Cara, essa carta aqui, mesma coisa daquele Charizard lá do último vídeo, que tiveram nota 5, só que o dano na borda dela tá mais significativo do que tava no Charizard, tá mais marcado. Ela tá com a borda inteira, ó, vocês podem ver que ela tá toda dentadinha. Cara, foi uma pena, infelizmente, e tá bem marcado, só é meio ruim de ver no vídeo. Mas ainda assim, a carta é linda, muito, muito bonita. Beleza, vamos para a próxima, é um Charizard GX Shine de Hidden Fates. Também temos alguns probleminhas nessa carta, ela tem uma Surface 6. Ela tem alguns riscos e eu não lembro exatamente porque que acabou sendo um 6, pra falar bem a verdade. Eu não lembro, na hora que eu analisei, o que que foi que a Surface dela acabou num 6, mas... É um 6, paciência. É, ela acabou com uma média 7, né, o que não é, não prejudicou tanto. Eu ainda dou Queen de Sky Ridge Hollow, anota 8. Anota altíssima pra uma carta dessa idade. É muito difícil mesmo cartas antigas, assim, conseguirem notas acima de 7. Poliwrap de Sky Ridge, podem ver que ele aqui ficou num 7. A carta tem um estado legal, bem bonitinha. Esse aqui é um Charizard V. Esse aqui eu até fiz um vídeo dele, né, eu tirei ele do Lacken. E no final ele acabou sendo um 7.5, que é meio triste, né, mas... Paciência. Agora, pras cartas de Magic, a gente tem o Barrin. Essa é a primeira carta da Reserva de List que foi avaliada pela MGS. Nota 8, carta em estado excelente. Realmente, um achado aí, do dono. Vamos no Treachery. Também carta em estado muito bom, mas acabou sendo um 7. Mas vocês podem ver aqui, a carta no geral tá muito bonita. Um Sneak Attack de Juiz. Acabou sendo um 7 também. Mas como vocês podem ver, cara, é... Tipo, superficialmente... Cartas 7 pra cima são cartas que são muito bonitas. Cartas que muitas vezes vão ser passíveis de você comprar como Nier Mint. Dependendo da loja que você comprar, pode ser que essas cartas cheguem pra você classificadas como Nier Mint. A partir da nota 7. E temos aqui, nossa última de Magic, um Nicol Bolas Dragon God. Cara, carta linda. Infelizmente, acabou tendo uma nota 8 aí. Essa é uma carta que eu tava com a expectativa de ela bater uma nota maior. Mas ela tinha uns probleminhas aí nos corners e nos probleminhas de corte que acabaram não deixando ela ser um 9 mais. Agora, sem mais delongas, vamos pros 9.5. Esse aqui foi o primeiro que saiu. Então, essa carta aqui, né, pra sempre vai ser o primeiro 9.5 da MGS. Esse foi o segundo. Vamos começar com ele. É um Froak de Hidden Fates. Um Baby Shiny, né? Cara, carta maravilhosa. Assim, problemas nela, coisas muito, muito, muito pequenas. Tipo, eu não tenho nem como mostrar aqui. Eu acho que até dá pra mostrar aqui no corner que tem... Dá pra ver ali que tem um negocinho. Mas é muito difícil mesmo de mostrar quais são os problemas da carta. Vocês podem ver que quando a carta tem um 9.5, ela ganha essa etiqueta dourada, né? Meio foil, assim, tal. E ela tem... Vocês podem ver aqui na Surface. Cara, a Surface dela não tem dano, não tem nada. Mas ela... Tá vendo aqui, ó? Tem um probleminha na impressão aqui, tá vendo? Tem essa pontinha ali. Que isso aí vai ser um 9.5, infelizmente. E... Ah, outra coisa que eu queria falar. Isso aqui... É um 9.5 básico, digamos assim. Que... É... Você pode... Você tendo três notas 9.5 e um 9, sua carta vai ser um 9.5. Mas... Se ela fosse... Quatro notas 9.5, poderia ser um quad. Se fosse... É... Algumas 9.5 e algumas 10, seria um quad plus. Duas 10, quad plus, plus. Aí tem algumas variações em relação a tipo um 9.5. Dependendo da subgrade, ele vai ser mais valioso ou menos valioso. Esse aqui, ele cumpriu os requisitos mínimos. Pra ser um 9.5. E agora, a primeira carta... 9.5 real oficial da MGS é um Charizard de Reshiram GX. De tag team GX, tag all stars. Vocês podem ver que... Vocês podem ver que... Ela tem um 9 e 2.10. Então, por mais que... É um 9.5 massa, mas o centering dela tá um pouquinho prejudicado aqui na traseira. Vocês podem ver que essa borda aqui é significante... 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 Ah, esquece. É bem maior... Tá por dentro isso aqui. Bem maior do que essa borda aqui. E eu odeio esse espelhinho. Mas esse aqui tá por dentro do saquinho só. Beleza? E é isso aí. Deixa aquele like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Ah, é nóis.